Música Ao todo eram 420 quilos de maconha do tipo skunk e 150 quilos de cocaína que estavam armazenados em um sítio no ramal do pau rosa, na BR-174. As imagens gravadas pelos policiais federais mostram que boa parte da droga estava escondida dentro de pisos de madeira. Ainda segundo a polícia federal, o entorpecente estava preparado para a exportação. Quatro pessoas foram presas, dois homens e duas mulheres, mas os nomes não foram divulgados. No local também foi apreendida uma pistola 9mm. Todos foram autuados por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Música